As aquisições que já foram feitas por produtores brasileiros, que as expectativas, pouca expectativa de melhora significativa na oferta e também preços bem mais elevados. Nessa edição vamos falar sobre o enfesamento do milho e também do acompanhamento que tem sido feito pelo Ministério da Agricultura. Outro tema em destaque na Agricultura BR é o trigo no Rio Grande do Sul, que vai cada vez mais confirmando uma ocupação de área maior na safra. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo nesta sexta-feira, para você que nos acompanha em todo o Brasil e também países vizinhos, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, em todo o país, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. E se você está no Paraguai e está nos acompanhando pela Nel TV, sejam todos bem-vindos. Olha, trazemos mais uma vez aqui no Agricultura BR, um tema que é muito marcante para os produtores rurais, aqui da América do Sul, de uma maneira geral, especialmente Brasil. Brasil que tem que estar muito pronto já para o mês de setembro, quando começa a sua safra de verão, da campanha 2022-2023. Quando se tendo o clima adequado, a partir do dia 15 de setembro, alguns estados já teriam condições, fim de vazio sanitário, para fazer semeadura da soja. Entretanto, as questões que têm impactado, e impactado de várias maneiras, esse planejamento, estão ligadas aos fertilizantes e o seu abastecimento. Nós vamos conversar agora pela internet com o Luiz de Bezon, ele que é analista da Stonics e conversa conosco. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo os custos aumentando, evidentemente, desde o ano passado, já em abril, a gente já tinha algumas posições que encareciam o fertilizante, já tornavam o acesso mais difícil. Esse cenário vai ficando mais complicado ao final do ano. E agora, temos ainda o problema geopolítico entre Rússia invadindo a Ucrânia, trazendo aí outros elementos que dificultam a safra, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, eu vou começar te questionando a respeito do que foi adquirido, já que já foi comprado, que já foi adquirido por esses produtores aqui no Brasil. Há risco de não ser entregue? Como é que pode se ampliar um pouco essas aquisições? Boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo, Fabiano. Boa tarde. Eu agradeço o convite, o espaço aqui no canal do Boi. E é isso mesmo que você disse. A situação no mercado de fertilizantes, ela está bastante apertada atualmente. A gente vê uma escalada dos preços do NPK desde meados do ano passado. Então, em julho, eles apertaram um passo, já chegando muito próximo às máximas históricas no final do ano passado. Isso também a gente olha bastante a relação de troca. As relações de troca chegaram a um dos piores níveis que a gente tem em registro, em comparação com um dos melhores níveis que a gente estava vendo no ano passado, no começo do ano passado. E agora, no começo desse ano, de 2022, os preços dos fertilizantes estabilizaram um pouco, vindo também de uma escalada dos preços dos grãos. A soja e o milho valorizaram bastante. E a relação de troca, ela estava em um nível bastante... no nível até que melhor do que a gente estava vendo no final do ano passado. e até favorável para a compra, só que desde a escalada das tensões na Rússia e na Ucrânia, os preços dos fertilizantes dispararam, a soja e o milho interrompeu a sequência de alta que estava acumulando no primeiro bimestre. E agora as relações de troca voltaram, especialmente para a soja e para o milho, mas diversas culturas já voltaram para níveis que a gente estava vendo no final do ano passado e até superiores. Então a relação de troca, hoje, se a gente pegar o histórico, ela está bastante depreciada, diminuindo o poder de troca, o poder de aquisição dos agricultores. Agora, falando da safra verão, 2022 e 2023, a gente fez uma pesquisa aqui na Stonex com nossos clientes, focado no histórico de comercialização desses fertilizantes, de aquisição, já para o segundo semestre do ano que vem, e a gente viu que o resultado obtido em fevereiro, mas desde a escalada da guerra, o volume comprado de fertilizantes no Brasil foi bem pequeno, justamente por conta de toda essa oscilação dos preços do mercado, dessas incertezas, a gente viu que um terço do necessário de fertilizantes, do planejado para comprar, já foi adquirido, isso em fevereiro, e esse é um nível que está atrasado em relação às safras anteriores. No mesmo período, em fevereiro do ano passado, o volume comprado para o segundo semestre de 2021 estava em 43%, e agora está em cerca de um terço, 30%. Então, é um nível relativamente atrasado, a gente ainda tem um pouco de tempo para comprar, essas compras devem ocorrer até final de julho, para poder chegar aqui no período hábil, para a gente aplicar esse fertilizante, mas a situação está se complicando, está se deteriorando, a cada semana a gente vê uma escalada dos preços dos fertilizantes, e os grãos e as commodities não têm acompanhado essa valorização tão forte. Você falou aí, fez esse comparativo, isso é muito interessante, que mesmo antes do conflito, já havia um atraso em relação às aquisições, porque o preço já estava bastante elevado, era o cenário, o parâmetro que havia em relação a essas aquisições de fertilizantes. Agora, 28%, ano passado, no mesmo período, 43%, de acordo com os dados aí da Stonics. Pensando em relação a quem está fazendo essas aquisições, primeiro é que a aquisição está muito mais cara, você acabou de pontuar um fator primordial para mercado, e que deixa o produtor muito apreensivo, sobre vários aspectos. não acompanha o preço das commodities, não acompanha o preço do fertilizante hoje. Ainda que esse produtor, sugerindo que ele vá fazer as aquisições desses fertilizantes, é possível que esse fertilizante não seja entregue dentro do prazo, porque quando a gente pensa aqui que nós estamos no final de março, entrando em abril, para começar uma safra em setembro, já os prazos já estão ficando bastante ajustados, bastante apertados, Luíde. Sim, perfeito. A janela de aquisição desses fertilizantes, ela está se estreitando, a gente tem alguns poucos meses para essas importações acontecerem. Ainda há tempo hábil para essas compras ocorrerem, a gente tem um... A saída da Rússia foi um impacto muito grande no mercado internacional, 20% do que a gente comprou no ano passado foi produzido na Rússia de fertilizante. Então, a cartela de fornecedores de fertilizantes para o Brasil, ela está mais estreita agora nos próximos meses, com a saída da Rússia. Então, é um desafio, tanto a questão de preço, quanto a questão de oferta desse fertilizante no mercado. É claro que há disponibilidade, os preços, eles devem acompanhar essa limitação, e se você estiver disposto a pagar o agricultor, ele vai estar disposto a ter que pagar um preço maior para a aquisição de desfertilizante, mas a expectativa é que ele chegue sim, e que não haja uma grande escassez no mercado. Porém, sempre com essa questão do preço limitando um volume comprado, às vezes uma expansão das aquisições e da adubação, essa questão do preço pode ser um fator limitante, mas a logística da entrega também é algo preocupante, porque a gente vê... Ainda é difícil dizer como vai ser a situação marítima de transporte de navio para daqui a alguns meses, para o segundo semestre, mas a gente tem visto alguns problemas de embarques, de cargas atrasadas, principalmente na região do Mar Báltico, onde os fertilizantes exportados pelo leste da Europa são embarcados, questões de Covid na China também estão limitando, apesar de a China não estar exportando também, acaba causando um impacto na logística e, querendo ou não, atrasando o desembarque dessas cargas nos portos. Mas ainda é muito cedo para dizer que a gente vai ter um atraso. Isso tem que ser bastante acompanhado de perto, ao longo dos próximos meses, o volume comprado ainda deve crescer, apesar da situação pior do que nos últimos anos, a gente ainda espera um volume bom de fertilizantes, já que os preços das commodities estão bastante elevados, isso deve incentivar o produtor, porque o fertilizante não é o único custo que ele entra e, fazendo a balança, no final, às vezes pode até compensar esse aumento de produção, apesar do custo do fertilizante mais elevado. Então, é algo que a gente tem que analisar bastante, principalmente agora nos próximos meses, para poder traçar uma expectativa para a Cefra 2223. Ed, para encerrarmos a entrevista, fazendo um resumo aqui para o telespectador, principalmente o agricultor que está nos acompanhando, pensando em preços, expectativa é adição de preços em elevação e oferta baixa no cenário internacional. Esse que é o resumo quando falamos de fertilizantes? É, não tem como fugir muito disso, porque a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo. A gente, no ano passado, importou 20% de fertilizantes, tanto de nitrogênio quanto de fosfatado e potássio da Rússia. E a saída da Rússia, é claro que algum volume vai ser negociado para países que não estão aplicando sanções, mas o grosso do mercado vai sofrer, sim, uma falta desse fertilizante russo. Isso vai ser um impacto bastante forte para a disponibilidade. Não dá para dizer ainda qual seria a tendência de preços, até onde esse preço pode chegar, mas a expectativa, sim, é de elevação. Os preços subiram muito no ano passado, mas no horizonte a gente não vê nenhum sinal de liberação e de normalização das exportações russas. Isso deve continuar, sim, pressionando os preços para cima ao longo dos próximos meses. Então, a tendência, principalmente para 2022, é de alta nos preços dos fertilizantes. Então, Luiz, eu agradeço a sua participação aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Agradeço. Boa tarde a todos. Conversamos com o Luiz Benzon, ele que é analista da Stonics, falando sobre o mercado de fertilizantes. Por aqui, o Agricultura BR segue, agora eu falo sobre o mercado da soja e, principalmente, demanda internacional sobre soja norte-americana. E olha só, hoje o Departamento de Agricultura norte-americano confirmou que exportadores privados relataram a venda de 132 mil toneladas de soja para entrega na campanha 2021-2022 para a China. Soja que veio de três sessões consecutivas de alta e a última delas, a quarta, vindo com uma realização de lucros por parte de investidores, fazendo os preços cederem um pouco, mas mantendo bons patamares internacionais. Hoje, recupera parte dessa queda, desta última quinta-feira, vendo a posição de maio a 17,05 dólares mais 6 o bushel com alta de 0,29%. Julho, 16,05 dólares mais 6 o bushel, alta de 0,21%. Agosto, 16,40 dólares mais 6 o bushel, alta de 0,31%. Setembro, 15,53 dólares mais 2 o bushel com alta de 0,27%. O fato é que nós temos o dólar hoje como principal elemento na formação de preço. Aliás, o dólar forma preço e forma custo. Olha só como é que vem o dólar. O dólar vem com nova queda, vai despencando. A quase como ocorreu nesta última quarta-feira, vem com queda de 1,22%. A R$ 4,77, mais 3. Então, perde bastante neste momento o dólar, continuando a sua escalada de queda, ou a sua derrocada em relação aos valores. Aqui, o real vai se valorizando frente ao dólar, depois de ficar muito tempo desvalorizado, e desvalorizado fortemente. O fato é que esse preço aqui, que a nossa equipe está deixando aqui na tela, é ele que está desvalorizando, desvalorizando bastante, as commodities, de uma maneira geral, no mercado brasileiro. Soja perde bastante preço no mercado doméstico, milho também, inclusive tirando aí a competitividade na exportação. É um dos efeitos, quando você tem o dólar em recuo, principalmente depois de passar tanto tempo, bastante elevado. Vou falar agora com Walter Pulga Jr. sobre dólar, sobre outros elementos aí da economia nacional. Pulga, o dólar, neste momento, quando está em alta, quando está em queda, com preços mais firmes ou preços mais baixos, nós temos o dólar sempre muito determinante na formação do preço para o produtor rural brasileiro, principalmente o agricultor. O que está acontecendo? O que ocorre no mercado financeiro? Pulga, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o dólar recua porque os juros no Brasil estão em patamares elevados e há um diferencial em relação à taxa de juros que é paga nos Estados Unidos e em outras economias também. De modo que isso contribui, alimenta a vinda de dólares para o país. Nós temos comentado sobre isso aqui diariamente. Lógico, leva aí a uma oferta maior de dólares no país e uma valorização do real. O Brasil possui atualmente, vale lembrar, Fabiano, a segunda maior taxa de juros reais. Perde apenas para a Rússia. Portanto, Turquia fora. Turquia não dá para avaliar, economia muito problemática. Mas no caso da Rússia, que está em guerra, taxa de juros subiu muito. E o Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo. A taxa básica de juros saiu de uma mínima histórica de 2%, atingida pela pandemia, para os atuais 11,75% e já se trabalha com a perspectiva de 12%. Portanto, há a expectativa já de entrada de dólares no país. De mais a mais, o que está ocorrendo é que os papéis de empresas brasileiras no mercado de Bolsa, as ações, estão muito baratas. Juro alto. Papéis baratos atraem investidor estrangeiro. Agora, o que acontece com o preço do petróleo diante disso é que há, lógico, um movimento de queda. Petróleo recua no mercado internacional. Petróleo tipo Brent, por exemplo, opera agora na faixa de 120 dólares o barril, sobe de novo, sobe mais de 1%, mas há uma perspectiva de manutenção de preços mais baixos na medida em que há um acordo, Fabiano, entre Estados Unidos e União Europeia para reduzir a dependência de energia russa. Essa força-tarefa não aborda especificamente o petróleo, mas esse acordo entre europeus e norte-americanos fala de uma transição para energia limpa e cita a busca por independência dos combustíveis fósseis russos. Por isso, há um movimento de baixa no mercado de petróleo, agora em alta. O petróleo sobe cerca de 1%, mas estava agora há pouco abaixo de 120 dólares o barril, eu falo de petróleo tipo Brent. Enquanto isso, antes de encerrar, eu gostaria de citar, Fabiano, uma informação importante. Continuamos a buscar fertilizantes pelo mundo e o que acontece é que o Ministério das Relações Exteriores já demanda ao governo americano um alívio nas sanções ao Irã com o objetivo de importar do Irã ureia. Hoje, com as dificuldades que o Irã tem para exportar diante de sanções econômicas, isso está difícil. Mas o Brasil intercede a favor do Irã para aliviar as tensões, as sanções, essas tensões entre Estados Unidos e Irã na medida em que facilitaria a vinda de fertilizantes para o Brasil, ureia, no caso, os nitrogenados. É, é uma tentativa de aliviar a pressão que a falta de fertilizantes e a alta dos fertilizantes faz para o produtor brasileiro. É com você. Obrigado, Walter Pulga. Uma boa tarde a você. O Pulga volta na terceira edição do Agricultura BR às 16 horas comigo. Por aqui, eu sigo falando sobre soja e os efeitos que eu falava a respeito de dólar mais baixo, mesmo com soja em Chicago com valores bem elevados, historicamente muito bons, acima de 17 dólares o bushel, fazem com que o preço físico brasileiro, de referência no Brasil, recuem. Veja só como é que vem a referência nos portos. Portos de Santos e Paranaguá, com valor de R$ 196,00 a saca de 60 quilos. Aqui nós temos entrega do produto em abril, com pagamento no mês de maio. É um reflexo direto. Você vê todos os dias, temos visto aí os valores recuarem por conta de um dólar mais fraco. Aliás, um dólar mais fraco frente ao real. Dando sequência aqui ao Agricultura BR, falo sobre soja, em relação à sua colheita no estado do Paraná. O Paraná teve sérios problemas climáticos, de estiagem, quem plantou no cedo teve perdas muito fortes, e quem plantou um pouco mais tarde, até conseguiu atingir bons níveis de produtividade. A área total no Paraná ficou em 4,2 milhões de hectares. Deve ter uma produção bem abaixo do que o Paraná costuma apresentar ano a ano, em 11,3 milhões de toneladas. Veja como que está encerrando essa colheita com o repórter Mauro Andrade. O Paraná está encerrando a colheita da soja safra 21-22. E segundo os técnicos, as lavouras que foram semeadas em setembro e começo de outubro, tiveram produtividades menores, por conta da falta de chuva, justamente na fase de enchimento de grãos. Já as lavouras tardias, tiveram desempenho melhor, com produtividades girando entre 60 e 70 sacas por hectare. Veja a análise de Marcelo Garrido, ele é técnico do Deral, sobre a colheita da soja aqui no Paraná. A colheita da soja chegou a 75% da área colhida no estado do Paraná na última semana. Das lavouras a campos, temos aí 55% em boas condições, cerca de 30% em condições medianas e o restante 15% se encontra aí em condições consideradas ruins. A expectativa é que a colheita avance ainda nas próximas semanas e tenha encerramento em breve se o clima contribuir. Das fases, cerca de 86% estão em condições de maturação, na fase de maturação, e aproximadamente o restante 14% se encontra aí na fase de floração. A expectativa ainda é de 11,6 milhões de toneladas, é uma estimativa ainda feita no mês de fevereiro, que deve ser atualizada na próxima semana pelo Departamento da Economia Rural. O preço médio da soja aqui no Paraná, saca de 60 quilos, foi negociada no início desse mês de março a R$ 197,00. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco falamos sobre a previsão do tempo, vamos falar sobre milho nos estados de Goiás e Mato Grosso. Vou para o intervalo e volto já. Já começando na quarentena, a gente tem uma equipe especial, principalmente para todos os jovens que não estão acostumados, para treinar eles como para fazer a coleta. A gente faz um pré-análise da cena, para ver como está a qualidade, para saber exatamente em que momento a gente pode começar a coleta. Olá pessoal, eu sou o Tejom, estou gravando este vídeo para vocês aqui da França, no meu curso com alunos do mundo inteiro, aqui em Nantes, na Audência Business School. Estarei com vocês no dia 26 de março, no décimo simpósio Nutripura. Eu quero convidar produtoras, produtores, sucessores, consultores e todos os cidadãos, porque agronegócio é sinônimo de cidadania. Portanto, todo mundo pode participar e será sensacional a visão extraordinária para o nosso Brasil. Eu vou falar sobre marketing, sobre as estratégias e sobre o futuro desse agronegócio, no Brasil e no mundo. Eu conto com vocês todos no décimo simpósio dessa espetacular Nutripura. 26 de março, estarei com vocês aí. TV de qualidade para todo mundo. A Blu TV é do tamanho do Brasil. O campo é origem, é força, é raiz, é mais que um negócio, é vocação. Para quem é do agro, cada dia é uma nova oportunidade, cada minuto é de trabalho duro. E por aqui abre a porteira dos melhores canais e você colhe os melhores resultados. Notícias, cotações, análises de mercado, previsão do tempo, leilões e muito mais. Cinco canais especializados, 24 horas por dia, com tudo de agricultura e pecuária. Quem se liga no agronegócio, se liga na Blu TV. Te vejo na Blu. No agroclima de hoje, você vai ver que as chuvas fortes tendendo a temporais seguem na região sul, com uma tensão agora bem mais forte também nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. É o que você vai conferir agora com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É hoje uma frente fria avança para a costa do Paraná e a chuva aumenta no estado com trovoadas e ventania. Além da frente fria, que chega ao litoral paranaense, ainda há um cavado e fluxo de umidade vinda do interior do país, que faz com que a chuva ganhe força e se espalhe também por Mato Grosso do Sul, com risco de trovoadas. Chove a qualquer momento hoje também em Santa Catarina e Norte Gaúcho. Mas olha só, uma massa de ar seco já volta a deixar o tempo firme sobre a metade sul do Rio Grande do Sul. E a aproximação da frente fria muda também o tempo no estado de São Paulo. Por isso, temos previsão de pancadas irregulares de chuva, concentradas aí principalmente no período da tarde. Boa parte de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e a costa fluminense continua com o tempo firme nesta sexta-feira. E hoje a chuva começa a perder força entre o Espírito Santo, o litoral baiano, já que a frente fria e se afasta, né, Fabiano? Mas vale salientar que a entrada de umidade ainda gera condições de chuvas, mesmo com baixos volumes e céu nublado, viu? E a sexta-feira também será marcada por temporais e altos volumes de chuva nas capitais do Alagoas, Pernambuco, também Ceará, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e também no Acre. E a tendência, Fabiano, é que ao longo deste fim de semana, a chuva diminua aí sobre a região sul. O tempo aberto e frio retorna ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Amanhã a frente fria estará na altura aí de São Paulo também, no estado paranaense e a chuva aumenta em todo o leste e sul do território paulista e faixa leste do Paraná. E a temperatura diminui nestas áreas, viu? Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. E olha, o Ministério da Agricultura passa a fazer o monitoramento do enfesamento do milho nas principais áreas produtoras do país. É o que você vai conferir agora com Ana Paula Bellini. O monitoramento é para diagnosticar a ocorrência dos agentes causadores da doença e adotar medidas que possam reduzir ou evitar os prejuízos para os produtores de milho. Os enfesamentos são transmitidos pela cigarrinha, um inseto com menos de 4 milímetros. A doença afeta a produtividade da lavoura. As espigas ficam deformadas. Nesse monitoramento, os fiscais fazem todas as coordenadas geográficas, analisam as fases de desenvolvimento da cultura, prática de manejos utilizadas para controle da cigarrinha e os níveis de danos. O trabalho está sendo feito pela agrodefesa dos principais estados produtores de milho do país, como a Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do Distrito Federal. Em Goiás, 55% das lavouras analisadas no ano passado tiveram a presença da cigarrinha do milho e já estavam contaminadas com a doença. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E as chuvas têm colaborado para o desenvolvimento, do milho Segunda Safra, no estado de Mato Grosso. Quem mostra a situação por lá é o repórter Valdir Pacheco. Sorriso. A capital nacional do agronegócio já encerrou o plantio do milho Segunda Safra dentro da janela ideal, que é entre 25 e 25 de fevereiro. Como é que está o desenvolvimento dessa Segunda Safra com a cultura do milho? Bem, vem se desenvolvendo bem. Plantamos realmente dentro de uma janela ideal. Sorriso. Entre o dia 15 e 20 de fevereiro, estávamos com mais de 85% das áreas de milho Segunda Safra ou milho Safrinha plantados já. As chuvas estão muito boas. O produtor tem algumas áreas até, produtores reclamando até de muito excesso de chuva agora que não estão conseguindo entrar com as máquinas, precisa fazer os fungicidas agora, as entradas das aplicações de inseticida também. E algumas pessoas nos relatando hoje, inclusive a gente tinha uma reunião aí no sindicato, falando que não conseguem entrar com as máquinas ou com o avião para fazer as aplicações devido ao excesso de chuva. Hoje temos um sol, o sol acabou abrindo, então acredito que esse trabalho de campo vai começar a melhorar e começa a andar melhor. Esperamos que o clima continue assim. A nossa preocupação agora quando entra abril é a questão do sol, que a gente sabe que até dia 10, 15 de abril aqui chove bem ainda. Após isso que começa a dar algum sol aí, começam as chuvas a entrar numa escassez normal que é a época agora. O sonho do produtor é que chova durante a noite e durante o dia faça o sol para acontecer a fotossíntese. Mas é difícil também, né? Aí é meio complicado, né? É, esse é o sonho de consumo, né? Esse é o sonho do produtor. Então, chuva durante a noite e sol durante o dia para ter luminosidade e ele conseguir fazer os trabalhos de campo. É isso que a gente espera, mas o clima está ajudando. Tem regiões que choveu bastante esses últimos dias, mas o pessoal está conseguindo fazer as aplicações. O pessoal está fazendo bastante aplicação aérea, Então, a aplicação aérea, ela dá um rendimento muito bom. Então, qualquer abertura que dá no dia aí, você entra com o avião, você consegue fazer aquilo que estava dentro da tua programação aí de aplicação. Essa é uma das vantagens de sorriso, né? Os produtores estão muito tecnificados, têm estrutura, né? E têm essa possibilidade de fazer a proteção da lavoura via aérea, né? Via aérea e os autopropelidos, né? Que fazem uma grande área durante o dia. Com relação à cigarrinha, no ano passado, na safra passada, teve uma grande infestação. Como é que está a presença dela agora nesta safrinha? Bem, podemos dizer que está tranquilo. Por quê? Porque o produtor vem fazendo as aplicações de inseticida desde o começo, já vem fazendo para fed-fed, faz fed-fed para preventivo, e aí também ele controla a cigarrinha, né? Ele consegue controlar a cigarrinha. Nós estamos achando que é isso, que esse controle que o produtor já vem desde a soja segurando esse fed-fed e preocupado com a cigarrinha e o fed-fed no milho, vem fazendo as aplicações em 15, em 15 ou 20, em 20 dias. Isso está segurando a entrada dessa cigarrinha e não estamos vendo muito no campo. Existe sim, ela está lá, mas ela está bem controlada, não está causando grande preocupação agora esse ano, não. O milho é uma cultura que está com uma demanda muito alta, né? Devido a esse mercado do milho. Como é que está a comercialização? Os produtores já comercializaram uma boa parte? Como é que está essa questão? Comercializaram, eu acredito que esteja entre 50% a comercialização, 55%. Os preços vão evoluir um pouco esses últimos dias aí, pessoal falando na região do Sorriso, né? Entre R$ 72 e R$ 75,00. Então o produtor vai fazendo conforme ele vai vendo que as chuvas vão evoluindo e a sua lavoura está salva. Então o produtor esse ano está um pouco mais com o pé no chão porque nós tivemos problema de clima no ano passado e perdeu. Então ficou alguns contratos aí que ficaram para trás, o produtor não conseguiu entregar. E esse ano, conforme vai chovendo e o plantio mais cedo, eu acredito que o produtor vai escalonando a sua venda e vai amarrando os seus custos aí para poder fazer uma venda mais segura do que o ano passado. O ano passado foi vendido muito antecipado, chegou na hora de colher, deu o problema do clima, que perdeu um pouco por causa de seca e aí ficou alguns contratos para trás, sempre que tem uma renegociação. Então o produtor botou um pouco o pé no freio, mas conforme vai chovendo ele vai negociando. Ok. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. Sindicato Rural sempre disponível. Obrigado. Acabei de conversar com o presidente do Sindicato Rural, Silvano Filipe. De Sorriso, no Médio Norte do Mato Grosso, Valdir Pacheco. O real mais forte frente ao dólar faz com que alguns mercados derretam, caiam bastante, é o que eu dizia desde a abertura do programa. Milho vai derretendo neste momento, tem queda entre 2% e 3%. Você vê aqui a posição de maio com R$ 94,61 a saca, queda de 2,82%. Julho R$ 92,64 a saca, com queda de 3%. Setembro R$ 91,45, queda de 3,79%, cai bastante. Em novembro R$ 94,01 por saca de 60 kg, queda de 3,30% são os números para o mercado futuro do milho. Cenário que já vem se apresentando desde o começo da semana com a queda do dólar. Tendência, dólar seguindo em queda, milho no momento em que está tendo a semeadura, já encerrando para a segunda safra, é milho perder força mesmo no mercado futuro e no mercado físico. Então, atenção pecuarista e também pessoal das cadeias de produtivas integradas. Vou ficando por aqui, desejo a todos uma boa tarde na sequência, vindo de olho na Fazenda, que a gente se vê logo mais às 16 horas na terceira edição. Uma boa tarde e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho